E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou depositar aqui no CSGO.net 100 dólares para fazer batalha. Aí quem quiser entrar, entra. Vamos lá, clã. Ó, batalha, guiar batalha. Será que vai ter inscrito querendo batalha? Aí, ó, já tem... já foi. Eu vou usar todo esse saldo em batalha. Se, por um acaso, eu ganhar a faca é do chat. A gente coloca na lojinha ou faz sorteio. Tanto faz. Aqui, no caso, ninguém ganha a faca. Aí se eu sou inscrito e ganhar a faca, a faca é dele, óbvio. Agora eu só quero que alguém ganhe a faca, né, mano? Quanto que custa? 11 dólares. Mano, alguém tem que ganhar essa raiva dessa faca, irmão. Pô, e é 8% de chance de vir faca, praticamente? Ganhou a faca. La Bestia já tá na good. Eu acho que foi a primeira batalha que o La Bestia entrou e ele já saiu com 100 dólares. Caralho, a cabrita voadora tá com a roleta diferente, velho. Aí é foda. Pô, na moral, eu quero ganhar pelo menos uma faquinha pra sortear pro chat, né, mano? A cabrita voadora tá com a roleta diferente, pô. E ganhou a faca, velho. Aí é foda. Parabéns, cabrita voadora. Eita, DHE, Diego! Chama! A roleta diferente é o meta, Salom. Então... Já foram 3 que ganharam faca. E pra nós até agora nada. Paulo, antes da batalha eu ganhei na caixa... Na caixa grátis uma fio injector. Caralho! E tu ganhou também aqui a faca na batalha? Aí tu tá cheatando, hein? Pô, na moral mesmo aqui, eu só tô querendo que venha duas facas. E aí que venço melhor. Nenhuma pro 6, hein, chat? Se vier faca pra mim é do chat, pô. Mas não venho. Caralho! Mais uma! 183 dólares dark. 4 facas, já foi. 4. O chat, 0. Basta ter fé, mano. Cabrita voadora voltou com essa roleta cheatada dele, mano. É, mas agora não funcionou seu cheat, não, cabrita voadora. Tem uma faquinha pro Saulinho humilde, vai. Lambari cachorro ganhou a faca. 5 facas. E pra nós nada. Os inscritos tá forte demais, pô. Não, vou colocar mais 100 dólar aqui. Bora. Cupom sonho, mas 100 dólar. Eu tenho que ganhar uma faca pro chat, pô. Bora. Depósito feito com sucesso. Chat sem nada vírgula, né? Porque eu depositei 100 dólares antes da live. Eu até postei lá no Instagram. Eu ganhei uma luva pra sortear pra vocês, velho. Uma... Baixas. Vamos embora. Faquinha pra nós agora. Ó, 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 ó. Ó, não. Seguimos com 0 no placar. Cabrita voadora. Quer ver ganhar outra faca? Brito CS Pro. 6 facas já foram. 6. 0 pra nós, velho. Caralho. 7. Sabe quantas pra nós? Mas tem que ter o 7x1 de cada dia, né, velho? Então 7x1 inscrito, 1 pra nós, velho. Agora. Não rolou. 8x0 não vai ficar nem fudendo. 7x1 é o mundo que mais existe. Ou ninguém mais ganha faca e fica 7x0 e acabou. Aí. 7x1, pô. Uma faca pro chat. Boa. Pelo menos isso. Não. Basta ter fé. Tom. Tom ganhou. 8x1. É, cala. 8x1, velho. 3 batalhas. Não. Não também. É agora ou nunca? Não veio. Vou pegar a faquinha aqui pro 6. Pelo menos uma faca veio. Sem nada. Ih, dá pra ir mais uma. Dá pra ir mais uma. Será que é agora? 9x1. Caralho. Não, 9x1 não tem como. A gente tem que ganhar pelo menos mais 100. Mais 100. Vamos. Vamos lá. Batalha. Embora. Uma faca já ganhemos. Eita, cara. Ali entrou um russo. Nada a ver no rolê aqui, velho. Se ele ganhar, eu vou ficar tiltado, pô. É, ele não ganhou nada, não. Vai pra lá, Garnizé. Deixa os inscritos entrar aí, pô. Mano, esse cara de cabeça de cavalo vai ganhar. Pega a visão. Ah. Só que agora tá todo mundo azarado no rolê, pô. Nem os inscritos tá ganhando mais. Ah, apareceu quem ganha. 10x1. Correi. Tá lá. Tu que forra, hein? Mais uma faquinha, nós ficamos na agude, né, mano? Mepo. 11x1. Até agora não dropou nenhuma vez duas facas pra ver, tipo, quem que vence o melhor, né? Nem pra tá dropando uma só. Valeu, Saulão. Caralho, tu ainda veio aqui tirar onda mesmo, pô. 11x1. É. A última, mano. Eu tentei mais facas pra vocês, mas os inscritos levou 11 facas e nós ficou só com... Ah, o cabrita voadora voltou. Fica vendo. É. Coloca mais 100. Nós merecemos, pô. Pô, já... Foda-se. Corre pro abraço, então, né? Para que tá feio, Saulão. Só porque eu tô perdendo todas as batalhas, é... Acontece, pô. Eu ganhei uma, tá? Feio é o Gaeski que entrou na batalha e saiu sem nenhuma. Tô quase metendo louco pra caralho, velho. Metendo uma win com uns 300 doll. Paulo, faz a do dobra e passa. Ah. Só que eu vou começar meio hardcore. Man, vai dar merda. Man, vai dar merda. Imagina se isso aqui dá certo. Uma casinha dessa. Ah, foda-se. Puta que pariu. Mas eu também tô... 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 Tô zicado também. Vejinho, puta que pariu. Ah, vai tomar no cu. Ah, não ganhava com 10% não. Não ganhava, não ganhava, não ganhava, não ganhava. Não ganhava, tá safe. Não, não ganhava com 10%. Agora ganhava pra caralho. Se eu não tivesse começado nos 10 dólares, teria dado certo a estratégia do dobra e passa. Mano, fazer o seguinte, eu vou solicitar isso daqui mesmo e já era, tá ligado? Eu coloco pra lojinha e essa faca aqui tá demorando pra vir, mas daqui a pouco deve vir. E já era. Eu tô de posições, é só 8am. Do it for the fam, I don't do it for the gram. Do it for my daughters, do it for my little man. That's my 2020, reason why I win.